Agora sim a parada vai começar a ficar séria, hein? Agora eu vou fazer uns campeonatos de corrida com carro de verdade, meu. Tá aqui um Aston Martin pra já fazer a corrida, eu vou pegar uma pintura personalizada que tiver aqui, aí ó, já vou pegar esse aqui e meio de 4speed. Beleza. Nossa, o volante é invertido, não acredito, velho. Vamos lá, primeira vez que eu vou estar jogando com carro de volante invertido nesse jogo, eu não sei se é fácil. Na verdade, acho que não é a primeira não, porque eu acho que, se eu não me engano, o Mini Cooper também é invertido o volante, mas é assim, velho. Vamos ver aqui. Não, faz... Ah, eu já vi esse carro, velho, eu já vi esse carro antes. Aqui eu vou em primeira pessoa, pra ver como que é. Caraca, velho, olha que diferente, mano. Dá até um bug no cérebro. Eu não sei se eu vou com isso aqui desligado ou ligado. Acho que eu vou com ele ligado, não vai fazer diferença nenhuma, desligar. Vamos lá, já... Ah, esse aqui aí deve ser em milhas, hein, mano, porque o carro não é tão devagar assim. É em milhas mesmo. Já tá 230 ali, eu tô 140. Ó, eita, olha a merda. Já arregacei o carro inteiro nas caseiras de Sigmund, louco, então eu acho que é um Venom, sei lá. Ou um Lotus Hélice. Deixa eu ver a curva, curva, freia. Calma. Eita, sai da frente, mano. Sai que eu empurro, mano. Ai, perdi velocidade, eu vou perder pro Drive Club ali, ó, nos desafios de velocidade. Quer ver, ó, não vai dar tempo, ó. Ai, consegui ainda. Bati o recorde de velocidade do padrão do jogo ali. Ó, olha a merda. Mano, eu tô com as assistências quase todas desligadas, velho. Tô com pouca coisa ligada, por isso que eu saio da pista fácil, assim. Eu tenho que me acostumar a jogar, assim, porque se eu jogo com as assistências ligadas de freio e tal, fica muito sem graça, mano. Da hora é você controlar o carro mesmo. É isso aí, moleque. Eita, não perde o controle não. Ah, velho. Risquei tudo o meu carro, mano. Que mancada, velho. 4 mil já de pontos. Vem, 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 filho. Vem, filho, vem. Ó, já tô alcançando, hein. Vou passar, vou cortar aqui por dentro. Isso, que... Não, mentira. O que é aquele carro ali, velho? Eita, mano, esse vidro quebrado aqui do lado. Deixa eu ver. Nossa, mano. O carro tá tudo lascado aqui fora. Eu quero ver que carro que é aquele ali na frente, velho. É na moral mesmo. Eu preciso ver que carro é esse. Deixa eu ver aqui atrás. Sai fora. Não vai me passar, não. Caramba, velho. Esse carro dos malucos parece que anda mais que o meu. Isso, vai. Ai, eu não tô jogando o campeonato padrão do jogo. Eu tô jogando um outro lá, que é Start Line. O nome desse campeonato. Aí tem várias corridas de várias classes de carro. E esse aqui que eu já vi já começa logo com o carro bom. Esse aqui é da hora. O outro lá tava começando com o carro ir fraco aqui. Nossa, mano. Caramba, velho. Não tem como retornar, mano. Igual no Forza. Se tivesse, já ia dar uma ajuda pra caramba aqui agora. Calma. Meu, eu vou perder esse campeonato, velho. Eu preciso acelerar logo. Já tô na segunda volta. Vai, vai, vai. É que eu não conheço a pista, então fica meio complicado, velho. Nossa, isso aqui eu fiz a curva no talo, mano. Ai, ai, ai. Ai, vai dar bosta. Vai dar bosta. Sai fora. Sai, sai, sai. Não vai me passar, não. Ai. Eita, caramba. Nossa, velho. Olha a merda que eu tô fazendo com esse carro, mano. Ai, perdi duas posições, mano. Já tô em décimo. Ah, não, mano. Caraca, eu vou perder essa coisa dos malucos que estão todos ali na frente, mas eu não consigo alcançar eles, velho. Ai. Sai daqui. Sai, sai, sai. Os malucos ficam dando fechada, velho. Quer ver, ó. Ó, vou fechar ele também. Aí, beleza. Agora vai, hein. Agora vai. Agora eu consigo alcançar esses malucos aí, velho. Ali, ó. Vou entrar na terceira volta agora. Acho que agora eu já decorei o trajeto da pista, velho. Ah. Um segundo de diferença. Tá alcançando. Tô chegando nos malucos, velho. Caraca. Essas partes aqui é cruel, mano. Diminuidinha de leves aqui. Aí. Não forcei muito o carro. Um Baitley continental aqui. Um... Sei lá que carro que é esse. E... Calma. Agora dá aquela freada marota. Nossa. Tem até uns carrinhos aqui. Tipo uns kart. Sei lá. Eu não sei o nome desses carros aí. Eu não vou deixar ele passar, não. Isso aqui é um Acura atrás de mim. Acura. Sei lá como é que fala. Parece, mano. Não vai passar, não. Não vai passar. Dá uma freada de leves aqui pra não fazer a curva no talo igual aquela hora. Aqui eu não posso deixar o carro sair. Já estamos em quinto, velho. Eu preciso chegar pelo menos entre os três primeiros. Não. Tá, velho. Regacei o carro. Perdi três posições seguidas, velho. Ah, não, velho. Não, não. Mano, essa parte aqui é cruel, velho. Ah, o final da corrida. Ah, não, mano. Agora eu tenho que acertar todas as curvas, velho. Na moral mesmo. Eu tenho que acertar tudo agora, mano. Frear o mínimo possível. Aí, isso. Ganhei uma posição. Mas vou perder, vou perder. Vai, 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 vai. Aqui, aqui. Freia, freia. Isso. Agora já sai acelerando. Boa. Não, sai fora. O carrinho me passou. Ah, mano. Isso é justiça. Os carros são bem mais rápidos que o meu, mano. Ô, que isso, velho. Ah, cheguei em sexto, mano. Os carros dos malucos são mó rápidos, velho. Ô, tô na desvantagem com esse Aston Martin, hein. Na moral, não gostei, não. Dislike. Dislike na corrida. Não gostei. Mó desvantagem o carro dos malucos, velho.